Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos ao mercado das carnes. Segundo o consultor Vlami Brandalize, mesmo com a China segurando as importações, o setor do boi continua com ótimos números na exportação. Os produtores estão tendo dificuldade para conseguir containers para exportar o produto. O setor do frango continua forte na exportação e também tem boa demanda no mercado doméstico, já que o valor da carne bovina está alto, né? Dispara também a demanda de ovos aqui no Brasil em razão do preço da carne bovina. O suíno está com o pé no acelerador das exportações. Com relação aos nossos amigos aí do setor da carne, continua com o pé no acelerador, mesmo com a China reclamando, esperneando e segurando importações, o pessoal começa e continua embarcando bons volumes aí no caso do boi. Já se aponta que já passa dos 150 mil toneladas embarcadas aí no mês até esse final de semana. Passado a 142 mil no mês todo e vamos que vamos. Mercado forte aí, média de 5.800 dólares a tonelada. O ano passado era pouco mais de 4 mil dólares. Mercado embarcando, muita gente reclamando que está com dificuldade de conseguir container aí para embarcar essas carnes aí agora nessa temporada. O frango também segue com o pé no acelerador da exportação. Os comentários do momento já apontam mais de 300 mil toneladas embarcadas até agora. O ano passado no mês todo foram 319 mil. Então o mercado frango forte aí já passou de 3 milhões e 100 mil toneladas embarcadas frente a 2 milhões e 900 no mesmo período do ano passado. Segue forte na exportação o frango e também com boa demanda no mercado doméstico aí em função da carne bovina aí que está escassa e com valores muito altos aí para o poder de compra do consumidor brasileiro. Com isso a demanda de frangos e suíno segue crescente no interno também para atender. Mas o que está levando grande vantagem nessa brincadeira toda da carne é o ovo, né? Demanda de ovo disparou no Brasil. Vamos ter recorde histórico de consumo de ovo aí pelos brasileiros. Provavelmente mais de 26 ovos em média per capita nesse ano. Alguns apostando que devem andar perto dos 30 ovos por brasileiro aí nesta temporada. E enquanto isso o suíno já batendo as portas aí da casa das 80 mil toneladas embarcadas frente a 76 mil do ano passado de setembro todo. E caminhando aí a passos largos aí para se aproximar de 90 mil no final do mês aí de setembro. No acumulado do ano também com bons números. Acima de 750 mil toneladas de carne suína já embarcada. Frente a pouco mais de 670 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Então o suíno também caminhando rápido aí deve superar fácil aí a marca de um milhão de toneladas no ano. Com o pé no acelerador de exportação. Esse é o quadro do mercado do suíno também que segue bem firme na exportação. E dólar na parte de 5,30 e ajudar o segmento aí a embarcar mais. O leiloeiro Moacir Naves disse que o mercado do boi na região noroeste de Minas agora inicia os trabalhos para fazer reposição. Olá França, amigos produtores rurais. Passando aqui para te dar mais um relato da semana. Que na realidade confirma o resultado da semana passada. Na semana passada nós finalizamos o último nosso... A nossa conversa no sábado aí automaticamente nós fomos para o leilão da Liza Agropecuária. Que realizamos aqui em Paracatu. Sucesso maravilhoso. 92% de liquidez. No Matelo fechamos o nosso leilão com 98% de liquidez total. Top, top. Um gado de recria muito bem apartado. Uns animais de excelente qualidade. Parabéns pessoal aí. E o mercado segue firme e forte com justamente a liquidez. Ainda reforça o que eu venho falando aí nos últimos 30 dias da reposição. O mercado começa agora a querer mexer um pouquinho mais durante essa semana. Porque já viu o relato de algumas chuvas. Precuarista já fica... Ah, vai subir, vai subir. Mas eu ainda não tenho trato. Mas o Bizerro Nelora ainda se mantém. Ainda na casa dos seus 450, 460 reais. Arroba comercializado nos leilões. A Feminelora ainda chegando aí dos seus 380, 420, 430 reais. Arroba. Fizemos agora na última quinta-feira no leilão de Gadricor da Noroeste Leilões. 90% de liquidez no martelo. Leilão com poucas ofertas. Mas uma liquidez maravilhosa. Então, quer dizer, o mercado segue com comercialização normal. Segue ainda com firmeza nas suas negociações. Então, a gente tem a tendência de agora para frente. Porque já começa a ter algumas chuvas nas nossas regiões. Aqui no Goiás já começou a andar chovendo. As primeiras chuvas sempre têm aí um pouquinho mais de esperança para o produtor rural. E dessa forma nós temos colocado aí a oportunidade de você fazer a sua reposição. Eu venho falando já bastante tempo a respeito dessa antecipação da reposição. Uma vez que o mercado tem a tendência agora das novas aberturas de comercialização para a carne de exportação, tendo aí a oferta para você estar repondo com um preço mais barato. Abriu as exportações, logicamente isso vai refletir no preço do Boi Gordo. Vai refletir no preço do Biseu. E o mercado vai seguir daí para frente. Agora no mês de outubro, no mês de novembro, daí para frente. Começa tendo as suas altas agora para frente. Vamos caminhando nessas altas até lá para o mês de março, se Deus quiser. E continua novamente o mercado brasileiro. Então acredito eu que quem antecipar a sua reposição vai já fazer excelentes atrizições. Ok? Fique ligadinho conosco. Nessas semanas agora nós temos vários eventos. Acompanhe através do canal ncn.com as nossas transmissões. Através do nosso site ncnleilões.com. Você fica sabendo aí de todos os eventos a ser realizados conosco aqui no Noroeste de Minas Gerais. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês. Um bom final de semana. Semana que vem nós estaremos com certeza com mais um grande evento. Obrigado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você gostou do nosso conteúdo? Comente, curte, compartilhe, mande para os amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, outros aplicativos como Telegram, Facebook, Story do seu Instagram, Twitter. Manda para todo mundo, tá bom? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui com abraços para você que nos ouve, que nos acompanha pela internet ou pelo rádio, pela TV. Abraços para os nossos seguidores no podcast do Paracato Rural. Em diversos aplicativos de podcast, pesquise aí por Paracato Rural, seu aplicativo favorito. Também estamos no Instagram, arroba Paracato Rural. Abraço aí para o Paulo Henrique, Silvio Neto Marques de Araújo, Matheus Ralu, Marcelo Porto Mendes, francisnaldo.fr, Eliton Gamaliel, Isabela Mendes, também para a nossa amiga Carla Simone e para o nosso amigo Tiago Batiamo. No Facebook, arroba Paracato Rural, abraço para o Dorival Sestari, também para Vicente Ferreira e para o Matheus Botelho. Youtube.com barra Paracato Rural, o abraço vai para Nelita José da Silva, para o Guilherme Tavares e para Jocileide Vieira. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracatorural.com. No nosso site você encontra variação do dólar em tempo real, outras notícias e pode também cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Abraços para os nossos ouvintes. Nós estamos no rádio na frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracato Minas Gerais ou ainda pode nos ouvir pelo aplicativo Rádios Net ou outros aplicativos de rádio. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6h da manhã na rádio Boa Vista FM. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na TV Milagro, frequência 3665 MHz, que já está transmitindo para a África e para o Oriente Médio. Queremos também agradecer nosso parceiro Cicobi Crede Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do Paracato Rural, Vantuir e equipe de editores, Lohane Marques, a nossa redatora e a minha querida esposa Paula, te amo. Beijão, Paulinha. Ó, vou ficar esperando você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural